Mabã. Mabã, ou Grande Mabã, é um dos 13 condados do estado do Alto Nilo, no Sudão do Sul. Sua capital é a cidade de Bungi. O Sudão do Sul é a nação mais jovem do planeta e lar da maior crise humanitária de refugiados na África. O Programa Mundial de Alimentos estima que 7,5 milhões da sua população precisam de assistência humanitária e que mais de 860 mil crianças abaixo dos 5 anos estão gravemente subnutridas. A segurança alimentar em Mabã é uma preocupação constante. Há limitada oferta nos mercados devido à violência sistêmica, às tensões para o acesso às terras agrícolas, a devastadoras inundações de 2019, ao fechamento das fronteiras do Sudão após a independência do Sudão do Sul em 2011 e aos conflitos subsequentes entre o Exército Nacional e as forças da oposição. Educação e alfabetização são os maiores desafios desse país. Em Mabã, estes problemas são intensificados pela sua localização remota e isolada. De acordo com a Acnur, metade da população não recebe educação e o número de analfabetos é maior entre as mulheres do que entre os homens. Nos últimos tempos, o condado de Mabã tornou-se mais conhecido por seus quatro campos de refugiados. Juntos, Caia, Batil, Gendrassa e Douro acolhem mais de 140 mil pessoas, que fugiram principalmente dos conflitos armados no estado fronteiriço do Nilo Azul e do Cordofão do Sul, ambos no vizinho Sudão. Douro foi o primeiro campo de refugiados, aberto em 2011 e é o mais superlotado. De acordo com a Acnur, a maioria da população está altamente dependente de ajuda alimentar. A maior parte dela vem de Udu e das tribos de Ingesana, na região sudanesa de Nilo Azul. No campo de Douro, há somente sete escolas para uma população de mais de 50 mil pessoas. Atualmente, cerca de 60% da sua população adulta está desempregada. Batil, um lugar preocupantemente instável e precário, é o segundo maior campo em Mabã. Com uma população de 40.221 habitantes, há muitos desafios sanitários devido à falta de terras e ao crescente número de refugiados que continuam chegando. Cerca de metade da população tem menos de 18 anos e a violência contra mulheres e crianças é um problema sério. O casamento de crianças e a violência intercomunal são comuns. O mais novo campo de refugiados em Mabã é Caia, lar de quase 22 mil refugiados. Ali, a maioria deles não possui o suficiente para comer e o acesso à água potável é limitado. Grande parte das crianças em Caia tem de viajar a Douro ou Batil para frequentar o ensino fundamental. O desemprego e a restrita oportunidade de formação são os maiores desafios enfrentados pelos jovens. A maioria deles não tem uma fonte de renda, apesar de haver um pequeno mercado em Caia. Isso os leva ao tédio, sofrimento e depressão. São quase 200 mil pessoas com necessidades humanitárias significativas em Mabã, pois é grande o número de refugiados e deslocados internos numa comunidade local também já vulnerável. Os conflitos entre os grupos têm sido frequentes, prejudicando o trabalho das organizações de ajuda internacional. É difícil descrever Mabã. A qualquer dia pode haver ali grandes altos e baixos, milagres diários misturados com sofrimento e dor. A escala das necessidades pode ser esmagadora. Contudo, há uma constância nisso tudo. A criatividade, dignidade e absoluta resiliência dos que ali vivem. Senhor, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, a fim de que Mabã receba misericórdia e ache graça para socorro em ocasião oportuna. Tapamos o muro e nos colocamos na brecha a favor da terra de Mabã, para que o Senhor não a destrua. Como guardas sobre os muros, jamais nos calaremos dia e noite e não descansaremos até que o Senhor põe a Mabã por objeto de louvor na terra. Conforme Hebreus 4,16, Ezequiel 22,30 e Isaías 62,6 e 7. Vamos orar. Por paz duradoura em Mabã e no Sudão do Sul. Pelos deslocamentos internos, refugiados e população local de Mabã para que consigam conviver em paz e resolver suas diferenças. Por segurança e pelo trabalho das organizações humanitárias, cuja atuação tem sido essencial em Mabã. Para que o Senhor Jesus continue a se manifestar e transformar vidas nos grupos étnicos de Mabã. Clamamos por obreiros que queiram brilhar a glória de Deus entre os refugiados em Mabã. Para que 10% da população de Mabã e dos refugiados conheçam Jesus nos próximos 10 anos. Mabã e dos refugiados conheçam Jesus nos próximos 10 anos.